Cheiro de treta no ar. Discussão, bate-boca e tudo mais, né? Não fala do meu presidente. Não fala do meu ex-presidente. Lula foi no flow. E muitos de vocês, inscritos, estão me cobrando pra falar sobre isso. Não estão me cobrando posicionamento, mas estão me cobrando pra falar sobre o assunto. O que eu achei do que ele disse a respeito de nós, motoristas e aplicativos, que é o que importa pra gente. Nesse canal. Na verdade, todo o resto das eleições importa pra gente. Mas vamos falar mais focado no nosso assunto, no que ele falou. Principalmente sobre os motoristas de aplicativo. Antes, se não me conhece, me chama o Rovian do canal rovian.cavalo. Estamos aqui todos os dias trazendo notícias que envolvem os aplicativos. Instagram também, se quiser me acompanhar. Arroba rovian.cavalo. E vamos nesse assunto que hoje é um assunto complicado de se tocar hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não aceitam, não aceitam a opinião dos outros. E a gente nunca pode esquecer que cada um tem uma vivência. Cada um cresceu de um jeito, cresceu em um meio, cresceu em um local diferente. E isso acaba influindo também na ideia política. Nos pais que tiveram, onde trabalharam e tudo mais. Então, o que eu peço pra vocês, vamos nos respeitar, pelo menos. A gente não precisa concordar. Isso eu falo, eu e vocês que estão olhando aqui vão fazer comentários. Porque eu sei que vão fazer comentários e eu quero comentários de vocês mesmo. Então, tipo assim, vamos nos respeitar. Vamos discordar bastante, e isso é normal. Mas vamos nos respeitar, tá? Já que os políticos não se respeitam. E fazem com que a gente fique brigando, discutindo, batendo boca e tudo mais. Porque isso tudo, tudo que é feito na política é feito pra inflamar a gente. Principalmente nos casos que nós temos aí agora. Pra gente ficar com raiva do outro lado. Seja com verdades e seja com mentiras. As fake news que a gente conhece aí, que tem bastante de tudo quanto é lado. Mas vamos falar especificamente do que ele falou ali. Ele pegou e deu a entender no início que a gente precisava de uma regulamentação. Só que nos moldes do CLT. Com todos os benefícios do CLT. Logo depois ele se deu conta que isso pode não ser uma coisa tão interessante pros montes de aplicativo. Que realmente não é. Pra maioria de nós, tá? E que tem que ajudar com algum tipo de benefício. Tem que ter alguma coisa. Que não pode ficar trabalhando solto dessa forma. Dizendo que teria que ser uma regulamentação um pouquinho diferente. Ou seja, falou para um público específico. Então é isso que ele fez. E é o que eles fazem nesse momento. Ambos, né? O outro lado. O outro lado, o 22, ainda não se deu conta de falar sobre isso. Quem sabe agora, que isso está fomentando um pouquinho nas redes, ele vai acabar falando um pouquinho sobre isso também. Dá pra acreditar no que ele falou? Que tem essa intenção real? Dá pra acreditar nisso? Que ele vai estar no poder e vai pensar realmente os motores de aplicativos? Dá pra acreditar nisso? Vocês acham que tem como acreditar? Se fosse o outro lado falando, daria pra acreditar também? Vocês iriam confiar no que estão dizendo? Vocês iriam acreditar? Tipo, ó, vai fazer algo por nós? Vai nos ajudar? Vai não sei o que? Daria pra acreditar? Não, né gente? Nesse momento em especial, eles querem é voto. Se tiver que falar que a mãe que estava presa, a vida toda, esteve na realidade, na igreja e tal, na igreja e tal, pra agradar algum tipo de público, eles vão falar. Eles vão falar. Vão falar qualquer coisa pra pegar voto nesse momento. Até porque o país está dividido em três, a gente sabe disso. É que metade vota num, outra perto da metade vota no outro. E outro terço, vamos dizer assim, são três terços, e o outro terço não quer e não votou em nenhum por algum motivo. Então eles estão catando voto e vão falar o que tiver que falar pra convencer as pessoas, principalmente as que estão em dúvida, as que não votaram, a votar neles próprios. E vão falar qualquer coisa. E possivelmente, nada vai acontecer depois, nos próximos quatro anos. Até porque a gente tem quatro anos difíceis pela frente aí. E existe uma projeção de dívida de 400 bi no país pro ano que vem. É um absurdo, é um absurdo. Pra vocês terem noção, eu sei que muitos de vocês não vão atrás dessas informações. Na época que a Dilma caiu, eram 100 bi. 100 bi. Ou seja, já vem de lá de trás um monte de problema. Qualquer um que entrar, mesmo que não fosse um desses dois, já teria muito problema pela frente pra resolver. E isso significa, na prática, inflação alta e aumento de impostos. Gasolina lá em cima. Coisa que a gente sabe que, nesse momento, está sendo tudo maquiado e seguradinho justamente por causa das eleições. Quem está no poder tem esse poder. E não dá pra esquecer disso. A gente sabe. A gente sabe que se tiver uma força-tarefa, mas tem que partir mais os deputados, na minha opinião, do que qualquer presidente. Se tiver alguma coisa assim e eles quiserem votar e quiserem votar pra frente, eles fazem isso assim rápido. Mas, na verdade, eles não se importam com isso. Não tem muita importância pra eles, os motoristas de aplicativo. Essa é a verdade. E não é porque um falou ou porque o outro vai falar que isso vai acontecer. Não é. O que a gente esperaria, na verdade, era uma terceira forma. É o que a gente sempre fala. Eu falo muito até com o meu parceiro lá, o Arroba Trimotorista, sobre isso. Falo também bastante com o Alex, o Uber da Quebrada, né? Vip. Falo com o Samuel, falando de Uber também, sobre isso. A gente conversa bastante. Por quê? Porque a gente consegue conversar sobre esse assunto, mesmo discordando em alguns pontos, com respeito. Com respeito. E ouvindo a opinião do outro. E que os aplicativos precisavam de uma regulamentação diferente. Simplesmente isso. Um exemplo, tá? O aplicativo pode ter uma taxa variável, mas não pode cobrar em nenhuma corrida mais de 25%. O variável tem que ser abaixo de 25%. Ah, mas como é que vai chegar no 25%? Alguma vai ter que cobrar mais? Não. Não tem essa possibilidade. O máximo é 25% por corrida. Não mais que isso, entendeu? Abaixo disso, pode cobrar o quanto quiser. Um exemplo. Outra coisa. Um valor mínimo por hora online. Ó, tu tá ligado online e dito que tem que ganhar pelo menos uns 20 reais por hora online. Trabalhando ou não trabalhando? Um exemplo. Pelo menos uma garantia de 20 reais por hora online, tá? Um exemplo. Poderia ser mais, poderia ser menos. Eu não sei bem como é que é feito esse cálculo com tudo que a gente gasta, tá? Um auxílio de manutenção, um auxílio de seguro, um seguro de vida mais claro e mais notório. Alguma coisa que a gente tivesse um documento na mão com o nosso nome. Aconteceu alguma coisa, é isso aqui que tem que fazer. Esse é o rumo. Os aplicativos hoje não têm responsabilidade nenhuma e se exibem da responsabilidade o tempo todo. Tá aí o contrato de trabalho que veio pra nós há pouco tempo. Um contrato de parceria, na verdade, né? Onde eles não têm responsabilidade absoluta nenhuma além do sistema. E o sistema trabalha como quer e a gente não escolhe precificação, a gente não pode acordar preço como passageiro, a gente não pode nada. Então é isso que a gente precisa, né? Só que a gente não pode é ficar acreditando, né? No que esses dois estão falando, entendeu? E por quê? Porque a gente tem que olhar a vida regressa de ambos, entendeu? O passado dos dois. Se a gente olhar pro passado dos dois, a gente vê que o passado dos dois não é um passado limpo e bonito, não. Não é. Não é, não é. Um tem foro privilegiado praticamente a vida inteira, né? Que é o atual presidente. Ou seja, muita coisa não é investigado e é passado por cima e tudo mais e a gente sabe que principalmente nesse momento aí. Muita gente não sabe nem o que é o PGR, né? O Procurador-Geral da República e por que as investigações não andam quando envolve alguma coisa a respeito dele. Não é verdade? O outro, por exemplo, quando deixou de ser presidente, principalmente quando deixou de ser presidente, né? Perdeu, foram privilegiados e as coisas aconteceram e rolaram. Agora teve uma anulação do processo que ele teve, né? E muita gente acredita que ele foi inocentado. Na verdade, não foi inocentado. Foi uma anulação do processo por causa de uma manobra jurídica ali que fizeram. Inclusive, inclusive, tendo dedos do atual presidente, entendeu? Por que que eu falo isso? O último voto, que foi o voto do Cássio Nunes, pra liberar os poderes políticos, né, do Lula, quando solto, entendeu? Foi dele. Ele foi onde se liberou. E ele entrou no lugar do Celso de Mello. O Celso de Mello era um que tinha indícios, né, tendência a votar pra ele não ter, ele não poder mais se candidatar. E o Cássio Nunes fez o contrário. Ou seja, tipo assim, o Cássio Nunes está lá porque foi indicação do presidente e ajudou a soltar o Lula que o outro fala que não era pra ter soltado nunca. Estão conseguindo entender até onde que vão as coisas? Como as coisas não se batem, assim? E a gente tá no meio disso, acreditando na mentira de um lado e na mentira do outro lado. Um tem mensalão no histórico, compra de deputados e tudo mais. O outro tem orçamento secreto, né, que na verdade institucionalizaram o mensalão. Mesma coisa, com valores muito maiores, entendeu? Sítio, triplex, são 3 mil indícios de que eram dele, que ligam ele tanto às obras quanto aos imóveis. E tem uma galera aí que ainda não acredita que isso foi tudo armação. 3 mil indícios, 3 mil indícios. Basta só voltar a investigar, né? A mesma coisa do outro lado. Quantos indícios de rachadinho, enrolo e sigilo de 100 anos pra cá e sigilo de 100 anos pra lá? Ou seja, a briga deles é muito mais pra quem não vai preso do que exatamente fazer o bem pra população. E é isso que muitos de nós não enxergamos, entendeu? Os dois precisam ser presidente. Os dois precisam. E é essa a briga. Os dois precisam ser presidente. Ele é meu chefe, tá? Não é o enfermeiro. Os dois precisam ser presidente pra não ser preso. Entendeu? Essa é a ideia. Porque quem tiver na liderança, quem tiver na presidência vai ter o foro privilegiado e vai ter o PGR pra segurar as investigações. É isso que o PGR hoje em dia faz. Não deixa muita investigação do governo federal ir pra frente. Então é essa a briga real deles. E a gente tá aqui se matando e brigando com família e discutindo e se ofendendo. Sendo que dois caras que estão mais preocupados em não ser presos. Porque a partir do momento que perde o foro privilegiado, meu querido, aí é diferente a coisa. Foi por isso que o Lula esteve preso. Entendeu? Porque perdeu o foro privilegiado. Só que ocorreu uma investigação. Ah, então um é pior que o outro porque foi preso. Não exatamente. Entendeu? De um lado ocorreu investigação. De outro lado estão segurando as investigações. E a hora que puder ser investigado, como é que vai ser? Será que vai seguir sendo um pior que o outro? A hora que liberarem, se liberarem, Um dia esse monte de coisa que está em sigilo de cem anos. Será que um vai seguir sendo pior que o outro? Como eu digo, cada um escolhe o seu menos pior. Até aí eu aceito e concordo e acho cem por cento. Ah, eu acho que fulano de tal é menos pior por causa disso. Eu acho que o fulano de tal é menos pior por causa disso. Entendeu? Mas os dois têm um histórico regresso sujo. Sujo e de sem vergonha. Os dois. E é isso que a gente tem que enxergar. Entendeu? O que eu não entendo é alguém defender com unhas e dentes qualquer um deles. Eu não entendo. Por Deus, eu não entendo. Eu não entendo. Tá? Porque defender com unhas e dentes qualquer um deles É estar defendendo algum tipo de mentira. Claramente isso. E isso tudo depende da tua visão de mundo. Então não vamos brigar por causa disso. Tá? Essa é a minha opinião e eu acho que qualquer um que ganhar Não vai vir regulamentação em nenhuma dos aplicativos. Já existe conversa sobre regulamentação na Câmara. Já tem alguns deputados que estão com isso. Mas não vai vir através dos dois. Entendeu? Através desses dois Não vai vir absolutamente nada. Eles nem vão pensar nisso depois. Ah, chegou um negócio aqui pra assinar tal. Essa regulamentação aqui e tal. Que... Ô fulano, que é meu assessor aqui. O que é melhor? Eu assino ou não assino isso aqui? Não, é melhor. Tu não assinar. Não, não. Vetei. Não, não, não. Desse jeito não. Ô fulano, aqui é bom? Não, não. Acho que é interessante. Acho que ficou bom assim. Não vai pesar pro governo, na verdade. Até vai vir um dinheirinho pra nós aqui. Tá, tá. Acho que pode assinar. Tá, tá. Beleza. Não veto nada e vou mandando pra frente. É só isso que vão fazer. Se um dia chegar alguma coisa, não vai ser através deles. Não vai ser a partir deles. Tá? E nem vão ser eles que vão pensar e raciocinar sobre isso. Vão estar pensando em outras coisas. Quem sabe mais importantes. Né? Como não ser preso. Um abraço. Fiquei com Deus. Se inscreva no canal. Ative a bosta do sino. Não esquece do like no vídeo ou dislike. E é isso aí.